A gente vai apresentar pra vocês agora, galera, o Multisplit da Fugita. Fala, refrigerista! Rapaz, só na respiração agora, tá bom, hein? Diretamente do Centro de Treinamento da Fugita. Rodrigo, você gosta muito do Multisplit? Cara, eu curto. O pessoal me associa muito ao VRF, como eu falei. Eu venho até CJ, apagando meu preço de instalação, tá tudo certo, meu irmão. Mas o Multisplit, muitas vezes, é uma solução muito boa. E geralmente, geralmente não, sempre. Fala, ah, mas é mais caro que três máquinas ou três split. É uma solução técnica, gente. Uma solução técnica tem que ser cobrada como solução técnica. Por isso que o equipamento fica mais caro. Então é uma solução pra quem precisa de maiores distâncias e também pouco espaço. O Leandrão tá aqui com a gente falando. Interior, né Leandrão? É pouco utilizado, mas as grandes capitais do país utilizam-se muito a linha Multisplit. Então a gente tem um bi-split de duas unidades, 14 e 18, um tri-split de 18 e 24. A gente tem um quadro-split de 30 e 36 e tem a Multisplit de 6. A gente tem aqui esse catálogo completo, que tem toda a nossa linha de produtos. Esse catálogo tá no nosso site, que é fugitesusgeneral.com.br. Você pode baixar a Elegraph 8, onde você tem todas as informações, combinações do produto, toda essa linha. É muito importante. Essa parte de combinações... Maresia, abre aí pra produtora gravar pra filmar essa parte aqui, ó. Gente, é muito importante. Porque não são todas combinações, nos Moods, que são aceitas, tá? Então é muito bacana você ter isso aí, ou digitalmente ou impresso, né? O Leandro já falou aqui, você entra no site fujitsutracinogeneral.com.br e você vai puxar essa tabela de combinações lá. É extremamente importante, antes de você fechar pro seu cliente, até antes de você apertar determinada configuração, você vê se tem que... E aí, ou você vai passar pra uma próxima máquina, ou vai mudar um pouquinho a capacidade da unidade interna. Lógico, sempre pra cima, nunca pra baixo, né? Como ela trabalha em inverter, isso não vai prejudicar, tá bom? Cara, o que eu gosto muito dessa linha, são as grandes capacidades no único ventilador. Isso pra mim é uma baita voltagem. Muito bacana. Você otimiza muito mais espaço, né? Então, assim, tem situações de área técnica, que o equipamento não pode passar a altura do guarda-corpo. Exatamente. Condomínios não aceitam, então com uma máquina, com um ventilador só, você ganha essa situação, que fica muito legal. Muito bacana. Ela tem aqui 9,98, né? Mais 10 ali, então 1,10m você resolve. Dificilmente um guarda-corpo vai ter menos que 1,10m, né? E aqui é uma parte contrária, que bate VRF, porque geralmente as máquinas VRF, em grande maioria, tem 1,30m, 1,34m, como já me contaram, 1,40m, com as mesmas capacidades. Tem menores também, mais compactos, né? Mas é uma grande solução. Além disso, você tem os controles remotos, né? Você consegue conectar a atividade do controle remoto, ligar máquinas individuais, colocar temporizador, programação. Então, eu quero que ele ligue na segunda-feira, às 10 horas da manhã, na terça, às 2 horas da tarde. E assim você consegue fazer essa programação no controle remoto também. Tem também a questão do controle central, né, Leandrão? Você consegue colocar um controle central para fazer todo o processo. E isso dá no sentido 6. É muito legal. Além disso, esses equipamentos, eles alcançam uma distância de desnível muito grande. Por exemplo, o bisplit de 14 e 18, um desnível de até 30 metros. Vale ressaltar, sem sifão. A Projeto não recomenda a necessidade de sifão na instalação. Isso é muito bacana. Outras duas vantagens que eu gosto de 6 ambientes é você conseguir fazer o vácuo em uma única válvula, né? Você vê um tempo danado em relação a isso daí. Em vez de você fazer o vácuo nas 6 linhas, otimalização de tempo, né? Eu criei um sistema de flauta para fazer o vácuo em sistema de multi, para ganhar tempo. Boa! Já na multi de 6 não há necessidade. Não há necessidade. Rodrigo, fala para a gente as capacidades das unidades internas. Eu vou numertizar aqui, que meu amigo gosta da unidade interna. Temos rival de 7, 9, 12, 18 e 24. Temos a cassete de 4 vias de 9, 12 e 18. E também temos a unidade duto. Aquela no tipo hotel, com a grelhinha diretamente na frente, até suporta um pouquinho de duto. Essa daqui, tá? 9, 12 e 18.000 BTUs. Perfeitamente um pouco. Ó, a sujeita cada vez mais surpreendendo a gente, galera. Ó, e a minha última dica. Linha de 6 você pode ter até 80 metros de linha total numa única unidade externa. Eu não falo condensadora, né? Então quer dizer que eu posso jogar 80 metros de distância, minha última unidade interna? Não, a somatória de todas as linhas pode chegar a 80 metros. A somatória das 100 linhas. É isso mesmo, Leandro? É isso aí? Lembrando que a gente tem uma distância mínima também, né, Leandrão? Isso aí, a unidade da primeira. Entre as evaporadoras também. Tem que se atentar nisso. Por isso a gente recomenda sempre ler o manual. Com certeza. E ó, isso daqui tira cola no bolso. E também no site, como já falamos. Então, muita tecnologia e muitas opções de utilização. Posso levar isso pra minha casa? É seu. Esse já era seu. Um abraço. Até lá. Tchau, tchau.